Apesar de gostar muito, eu já estava entediado com o meu setup gamer. Eu queria uma mudança, e em paralelo a isso, eu sempre quis fazer uma série aqui no canal. Então eu pensei... Peraí, se os inscritos escolhessem os itens do meu setup? Dessa forma, as escolhas seriam mais inusitadas, já que fugiriam um pouco do meu gosto pessoal e também daria uma série interessante. Então eu corri arrumar as coisas pra gravar o primeiro episódio e... Você vai decidir qual vai ser o meu setup gamer. Esse é o episódio número 1 da série Monte Meu Setup Gamer, onde a cada episódio eu vou trazer algum tipo de item pra gente ver junto aqui e você vai deixar nos comentários qual que você quer que fique no setup. No final, qual dos itens tiver mais votos aqui nos comentários vai ser o item definitivo desse setup gamer. E hoje a gente vai escolher o primeiro item que vai ser o teclado. E assim, eu não sei até onde essa série vai, mas o meu objetivo é que se tudo der certo a gente consiga montar um setup gamer completo mesmo, cara. Com até PC gamer, layout de monitores, mesa, etc. Vamos ver o desenrolar disso. E antes de começar, se liga no recado do patrocinador desse episódio aqui. A BZ Future me enviou o Dareu A950, um mouse sem fio com qualidade altíssima. O unboxing é muito legal, vem com cabo para corde e skins, um dock para carregamento do mouse e o próprio mouse. Que eu escolhi nessa cor rosa que eu achei lindo demais, mas ele também tem outras opções, como na cor azul e preto. E esse mouse e outros você encontra lá no site da BZ Future. Tá rolando a promoção de meio de ano com muita coisa legal. Ela vai de 20 de abril até 20 de junho. E inclusive nós ganhamos o cupom exclusivo aqui do canal. Então é só escolher o item que você quiser e aplicar o cupom TSK15 para que ele fique ainda mais barato. Eu nunca tinha testado um produto dessa marca e confesso que eu fiquei surpreso com a qualidade da construção e detalhes. Esse mouse tem 3 modos de conexão, sendo 2.4 GHz com dongle, Bluetooth e com fio. Os cliques dele são muito agradáveis e ele pesa 88 gramas. O shape também é muito bom e vai se adaptar a praticamente qualquer pegada. E a bateria dura 12 dias em média, usando via 2.4 GHz e 30 dias no Bluetooth. Mas claro que na prática você nunca vai ficar sem, porque quando você parar de jogar é só deixar ele aqui na dock. Eu deixei os links das promoções da BZ Future aqui na descrição, então confere aí. Então rapaziada, se liga só nos nossos competidores que a gente vai ter hoje. São esses dois teclados sem fio aqui que são muito tops. E só um detalhe, lembra que essa é a primeira coisa que a gente está escolhendo, tá? Então possivelmente todo o resto que está aqui vai mudar. Então imagina que a gente tem só o teclado e isso aqui vai definir também a cor que a gente vai querer dar para o nosso setup. Aliás, deixa eu até tirar essas coisas aqui de ao redor, pelo menos essas aqui, para ficar um pouco mais fácil. Aí, tirei essas coisas daqui que agora acho que fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar. Então, quais são esses teclados? Esse aqui é o Apple Maker EK68, tá? Ele tem um layout de 65%. E esse aqui é o Aco PC75B Plus. E o layout dele também é 65%, que é quando eles não têm essa parte do numérico aqui, né? E a única diferença entre eles, além da cor, claro, é que o Aco aqui tem as teclas de função. Olha só, F1, F2, F3 e até o knob. E aqui no Apple Maker, a gente não tem essas teclas de função. São só os números, tá? Então, a diferença fica basicamente nisso. Então, apesar de eles terem praticamente o mesmo tamanho aqui, né? De comprimento, a questão da altura deles aqui, o Aco, é um pouquinho maior. Outra coisa diferente também é o conjunto de keycaps. Esse aqui tem o conjunto de keycaps da própria Apple Maker, que já veio com o teclado, né? E ele tem essa cor preta e roxa. Inclusive, vem com uma barra de espaço extra na cor preta, se você quiser trocar. E o Aco tem essas keycaps, que é uma edição especial do ano do tigre na China. Então, você pode ver que esse keycaps aqui tem vários detalhes. Olha só, tem um tigre aqui. Aqui tem patas de tigre. Aqui tem uns símbolos também que representam o ano do tigre lá e tudo mais, ó. 2022. Enfim, é uma edição bem legal, mas também nada impede a gente pegar esse Apple Maker aqui e depois trocar os sete keycaps dele, beleza? Outro ponto importante. Os dois têm RGB, não dá pra ver muito agora de dia, mas tô deixando esse take aí de noite aí pra vocês verem como que ele fica. Tem um RGB bem bonito, os dois. Os dois são sem fio também, então não vai ter problema da gente usar eles com cabo, apesar de que o cabo dos dois também é ótimo. E o layout, né? Apesar do F1 também, essas teclas aqui são um pouquinho mais grudadas, ó, na questão aqui do Apple Maker. E o Apple Maker tem essa sinalização aqui também, que não é muito importante, mas é bem legal. Quanto à construção, os dois são absurdamente bons, tá? Esse aqui é totalmente de plástico e é uma construção muito boa, cara. Você sente, assim, que a qualidade de plástico é muito forte, sabe? É muito bem feito, não tem nada mal acabado. Ele também tem três níveis aqui, dois ou três níveis, se não me engano, de altura aqui do teclado, apesar de eu usar ele sempre no stand mais básico, beleza? O Aco, ele é um pouco mais pesado, tá? Então ele parece, assim, que é um pouco mais robusto. E a qualidade também é absurda, inteiramente de plástico também. E ele tem essa plate aqui que é inteira, né? Na cor vermelha também, justamente por ser essa edição especial, tá bom? Também tem os ajustes aqui de altura. Pra ativar os modos aqui, o Aco fica nessa parte aqui, ó. Pode usar ele, né, com cabo, ou pra Windows ou pra Mac. E aqui em cima fica a entrada USB-C pra você conectar ele via cabo. E do Apple Maker, tá? Os comandos são todos nessa parte daqui, ó. Então aqui também tem a opção de Bluetooth 2.4 GHz. E aqui você escolhe também pra Windows, Mac ou cabo. E uma coisa que o Aco não tem é esse primeiro buraquinho aqui, que é justamente pra você guardar o receptor USB do teclado, tá? E o Aco não tem. Inclusive eu até peguei pra mostrar pra vocês aqui, ó. Então olha a diferença do dongle. Esse aqui é o da Aco, ó, coxinho. Não tem problema não ter lugar pra guardar, porque geralmente ele fica conectado, né? Esse aqui, bem bonitinho. E o do Apple Maker é um pouco mais simples, ó. Preto assim. Normalzinho também, tá? E o cabo deles que eu tinha mencionado pra vocês também. Quase a gente não usa, né? Só pra carregar, mas... Enfim, esse aqui é o da Apple Maker. É um cabo tipo para corde, assim. Bem legal, tá? Ele não é tão flexível. Mas é um cabo que parece ser bem robusto. Ponta banhada a ouro, etc. E bem comprido também. E esse aqui é o da Aco, ó. Um cabo bem mais curto, tá? Mas ele é nessa cor vermelha aqui. Combina bastante. Então ele fica bem bonito quando a gente estica ele. Bem, agora vamos falar do ponto que talvez seja o mais importante na escolha de um teclado. Que são os switches. E eu escolhi trazer esses dois teclados aqui hoje também. Porque eles têm switches que são muito similares e eu gosto bastante, tá? Os dois switches são do tipo linear. Que é quando ele não tem a sensação tátil do clique. E também não tem o barulhinho do clique, né? Não tem aquele ponto final, assim. Ele vai com a mesma pressão e volta com a mesma pressão. Então deixa eu tirar algumas recaps aqui e mostrar pra vocês como que eles são. Esse aqui da Apple Maker são switches do tipo Flamingo, tá? São switches já lubrificados de fábrica que são muito legais. E esse aqui são switches da Aco, TCC, Flame Red, né? Chama flamejante vermelha. Alguma coisa assim. Apesar de eles serem parecidos, tem uma pequena diferencinha que eu vou mostrar pra vocês agora nesse teste de diferença de som. Apesar de eles serem parecidos, tem uma pequena diferença de som. Deu pra ter uma noção de que eles são parecidos, né? Deixa eu passar agora a minha impressão sobre eles, tá? Os dois são muito legais. Só que o Aco, cara, ele tem um som que é um pouco mais seco. E o switch também é um pouco mais seco. Não sei se... Parece que ele é menos lubrificado do que o Apple Maker. Se liga só. Dá pra escutar aí, entendeu? Parece que aqui ele é um pouco mais seco o som. Mais aberto. E aqui ele é um pouquinho mais abafado, ó. Mais controlado. Eu confesso que eu gosto mais da experiência de digitação desse Apple Maker aqui. Eu gostei mais desses switches. Porque ter esse somzinho mais abafado me agrada mais, sabe? É menos seco, faz menos barulho. Mas esse aqui também é muito bom e não tem nada a reclamar, na verdade. Ele também é muito legal. Na barra de espaço aumenta um pouco o som também, ó. Então aqui... Vou pegar um pouco mais abafado. Olha só a diferença de barulho aqui. Deu bastante, né, ó. Eu gosto mais desse aqui. A outra diferença também é que o Apple Maker aqui, ele acaba sendo um pouquinho mais minimalista do que esse aquo, né? Eu vou deixar só ele agora na mesa e depois só o aquo pra vocês verem. Ó. Essa é a visão aqui, só com o Apple Maker EK68. Pode ver que fica bem legal. Até combinou, né, com o wallpaper que eu tô usando ali no computador. Então ficou bem, bem bonito, tá? E agora vamos trocar. Bom, e esse aqui é o aquo PC65B+. Percebam que ele tem mais volume, né? Ele enche um pouco mais a mesa, assim. Mas também, cara, é lindíssimo. Lógico que agora ele vai ficar perdendo porque não combinou tanto o background aqui. Mas, cara, é um teclado muito, muito lindo. Eu já tô com os dois teclados aqui, né? Mas deixa eu falar do preço deles pra vocês, caso você gostou também e queira pegar um desses. O EK68, você vai encontrar ele lá no AliExpress. Tá saindo na faixa de 450 a 500 reais, beleza? Ele tem essa cor também que vem com esses 7 keycaps e tem um que é uma cor preta. O aquo PC65B+, ele é um pouco mais caro, tá? A versão normal dele, que não tem essas keycaps e essa cor vermelha aqui, vai sair na faixa de 650 reais. Já nesse modelo e nessa versão aqui, ele sai em torno de 800 a 850 reais. Então ele é um teclado um pouquinho mais caro, justamente por ter essa edição especial das keycaps e tudo mais. E agora mais um teste visual isolado. Esse aqui é o Apple Maker, com mousepad preto e mouse branco aqui, né? Fica bem legal. E agora o aquo, também com mousepad preto e mouse branco, tá? Lembrando novamente que tudo isso aqui pode mudar, beleza? A gente pode fazer. Olha, eu confesso que eu gosto muito desses dois teclados. Então se você tá querendo um teclado, por exemplo, desse tamanho, nesse formato, qualquer um desses dois que você pegar, você vai tá muito, muito bem servido. São ótimos teclados, não tenho nada a reclamar de nenhum dos dois. Então deixa aí nos comentários qual desses dois você quer eliminar e qual que você quer que fique aqui pro próximo vídeo da série. Eu espero vocês no próximo episódio pra montar o meu setup gamer.